E falei rapaziada, aqui o Otis, trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react Hoje eu reagi ao vídeo, pintei o cabelo do meu amigo enquanto dormia Do Circasio, provavelmente a vingança dele Porque o Ant prendeu o cadeado no alargador dele Então bora assistir aqui no final, a gente conversa sobre o vídeo e tudo mais Não esquece de seguir as redes sociais, tá tudo na descrição Tem o Snap, tem o Twitter e tem o Instagram Que é muito importante, que eu tô sempre ativo lá Pode seguir, mandar a mensagem que eu tô respondendo Então bora ver aqui, deixa eu me ajeitar na tela E vamos ver a vingança agora dele, né? Boas pessoal, sou Circasio e estamos aqui de volta pra mais um vídeo Puxa, o bolo mais baixo, pô É que vim, não sou eu, você é o cara, você é o fundo também Vocês lembram-se da última trollagem que o Sr. One decidiu fazer aqui comigo Enquanto eu tava dormindo, madrugada e tal, quatro da manhã Entram pelo quarto, este senhor que tá aqui a gravar E o Sr. One decidiram pôr-me um cadeado no meu furo aqui do alargador Oh, mas eu já pedi desculpa caso eu já te pedi Não, sim, então desculpa, amiga Não, não é muito, não é Aquilo que eu vou fazer, pessoal Eu até já postei um pinto aí em algum lugar Acho que foi até no Twitter que eu falei Que eu ia fazer alguma coisa muito agressiva ao One desta vez Mas tipo, tão agressiva que eu ia atingir numa coisa muito importante dele Que no caso, é o cabelo Muita gente ficou a achar Caralho, será que o Casio vai cortar o cabelo do One? Será que o Casio vai fazer qualquer merda no cabelo do One? Eu vou fazer uma merda, menina O que é que eu vou fazer? Eu vou pintar o cabelo do One Eu vou pintá-lo às cores Ele não vai conseguir tirar a tinta da cabeça Ele vai ficar muito fodido Eu vou pintar se calhar a cama dele Porque só neste momento, acho que são 10 ou 11 da manhã São 10 da manhã E ele ainda não acordou Ele dorme pra caralho Ele dorme poeta Mas tem dias que ele acorda assim Mas fala mais paz, Casio, se ele vai cortar Aquilo que nós vamos fazer é Nós vamos agora para o quarto do One Vamos entrar Eu espero que a porta esteja aberta Porque ele costuma trancar a porta Vamos entrar lá E eu vou pintar o cabelo dele enquanto ele está a dormir Eu não sei se ele vai acordar ou não Eu vou tentar não sujar a cama dele Mas se sujar, olha a paciência O One, vais ter que trocar essa merda Em relação ao cabelo Eu não sei o que é que tu vais fazer Ninguém te mandou pôr-me um cadeado no meu furo Bora Oh, pera Mas antes pessoal Vamos tentar bater uma meta De 150 mil likes neste vídeo Eu sei que nós conseguimos Porque no último nós batemos praticamente 200 Caralho Foi com a trollagem do cadeado 150 mil likes neste vídeo Se vocês querem ver o One Com o cabelo pintado de roxo e de verde Silêncio Você tem que ir bem devagarzinho agora Mas essa tinta sai né Deve durar muito tempo no cabelo Eu tenho a janela aberta Tá fazendo barulho lá dentro Eu espero que a mão não esteja aberta Nem aquele filme de terror Tá, aperta, what the fuck Nossa, mano Eu quero muito uns neons desses no meu quarto Todo jogado Peraí, 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 peraí Vai, vai, vai E melhora a cena Puxa, calhada Puxa Puxa Achei que a luz era mais forte Então tá de boa Nossa, vai pegar na cama Certeza Com o caralho 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 Como assim? Caraca Tadinho, mano A cama, velho O cabelo dele todo fudido Olha o cabelo dele todo fudido Tá todo verde O cabelo do oito Tá todo verde A cara do oito É a mesma coisa Isto aqui é o que? É o verde Isso é o verde Acho que o verde É o verde pegou mais Acabávamos de fazer um novo penteado de fashion Agora tens tinta permanente verde no cabelo E olha o acabo de pino Eu acabo de pino Cássio 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 Isso lhe foi atrás, mano VINGANÇA VINGANÇA Então Tu não gostas de pão Cadeado das pessoas É permanente É aquelas pra pintar a parede É bem aquelas de pintar a parede Não é permanente Nossa, é maldade Vestes Vais ter que cortar o cabelo Pude Pra isso sair Não vou abrir Não vou abrir Agora vais gravar os teus vídeos assim Novo estilo Mano, se vou permanente Nossa, é maldade Deu pra ver o cabelo E há muito O outro não pintou tanto Mas o verde O verde pintou Boa Caralho Eu acho que não Acho que ela está aí atrás da borda Bora lá ver Não, eu estou com um boi da meia de casa Eu falei Mano, eu queria tentar ir lá E pintar mais um bocadinho Eu não sei se consigo Espera passar um tempo Deixa ele deitar de novo Bicho Toma tempo aí Será que eu vou? Não, eu acho que é a meia de escada Também eu já Bicho, eu vou com o spray Pelo, vai se cagar Toma, bora, bora Bora, bora Tenta falar É toda boa É toda boa É toda boa Sim, é minha camisola É, o garfo 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 Tudo também É, o garfo É, o garfo Tá, o garfo Sai, sai, sai Ele está ali Ele está ali Familiar faces É, o garfo Ficou boeta verde Está muito verde O teu cabelo Puto A filha também, ele não conseguiu apanhar-nos, pessoal. A nossa tinta é mais forte do que ele. A partir de agora, pessoal, vocês vão ver o lente com cabelo verde. Espero que vocês tenham gostado deste novo style, deste novo penteado. Fica aí dentro! Fica aí dentro! Sai, Pokémon! É repelente! É repelente! É pelente! Espero que tenham gostado. Salve novo penteado! Se vocês gostaram... Se vocês gostaram, deixem o like. Eu vou ter 150 meninos. No caso, eu estou com medo. Eu estou a fugir. É isto. Esta foi a travagem. A partir de agora, vocês vão ver o lente com cabelo verde. Eu não sei se ele vai conseguir tirar isso. Se ele vai ter que cortar o cabelo ou não. Depois vocês vêm com ele. Mano! Ai, 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 ai! Caralho! Ah! Não, não, não! Não, não, não! Não, pára, 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 pára! O que é que tu me fizeste? Tu me fizeste como um grande algo! Não é permanente, cara! Não é permanente! É permanente! É permanente! Puta, eu quero que tu me fizesse! Mas pensa para lá de polícia! É! Mano, que maldade! É permanente! É permanente! É permanente! É permanente! Tu não sabes... Só fiz uma merdinha de consensão! Mas fizeste tipo a pexilha! Não, não! Não, não! Não foi bom de nada! Não foi, não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Não foi! Já o falo! Tu não sabes o que tem aí! Tu estás muito fudido! Acredita! E o Pi é testemunha! Estás a acabar em testemunha! Estás a acabar em testemunha! O Pi é só o cúpulo! Diz assim, né? Dos dois! É isto! Se vocês gostaram deixem um like! Ditem, comentem! Partilhem o vídeo por todas as redes sociais! E é isso! E digam nos comentários se vocês gostaram do novo look do WANT! Se vocês querem ver o WANT com o cabelo verde! Eu acho que o que ela é fixe! É, olha! Comentem aí também se querem com o follow-up! Estás indo mesmo fudido! A ver se é! É isso! Até a próxima! Fiquem bem! Bom pessoal! Eu não vos quero mostrar como está o cabelo! Está aqui o Pi! Eu roubei a camera ao Cásio! E eu quero-vos pedir uma coisa pessoal! Quero que me digam o que é que eu faço a seguir! Vingança! Digam-me! Eu vou estar atento! Comentem o que querem que eu faça! Vai acabar! Vai te fuder! Olha para este amigo! A minha mão está verde pessoal! Está a tirar o caralho da cor do cabelo! Por isso pessoal! Digam aqui muitos comentários! Para depois fazer prank ao Cásio! Ok! Eu vou estar muito atento! Mas mandem cenas fudidas! Ok! Não é! Ei! Ei! Vai te fuder! Para quieto! Eu não vou ser! Foda-se! Deixa-me acabar o vídeo! Foda-se pessoal! Comentem muita coisa! Eu vou estar atento! Mas merdas fudidas! Não é! Ai vai ao quarto ali tranco! Não! Cenas fudidas! Eu vou estar atento! Comentem aí! Vou acabar o vídeo! Pega lá na tua câmera! Eu não vou estar atento! O que? O que? O que? O que? Bom galera, esse daqui foi o react do vídeo Pintei o cabelo do meu amigo enquanto dormia Do Circasio Bora conversar um pouco sobre o vídeo Primeira coisa, eu queria tirar uma dúvida com vocês Vocês que sabem bem mais que eu O Venom, ele tá morando também na casa da galera lá Dos youtubers em Portugal Comenta aí pra mim saber um pouco E, mano, na vida Eu sou o Pi, que é só cúmplice das coisas Eu não faço nada, porque eu sou cagão Mas eu sou cúmplice, sempre tô junto Porque se você ver bem, né Caralho, comecei a gaguejar agora Se você for ver bem, na história, o que mais se dá bem Ele é o Pi, porque ele ajuda O Casio a ferrar o Ant, a trollar o Ant E ele ajuda o Ant a trollar o Casio O Pi é o mais inteligente Ali dos caras E como eu sempre falo em todo vídeo de trollagem Lá na casa dos youtubers Cara, se eu morasse numa casa com um amigo assim Eu não precisaria ter inimigo Nunca na minha vida, né Rapaz E como eu disse no último vídeo, mano Tá cada vez ficando mais sério A trollagem Vai chegar uma hora que vai estar lá assim, ó Vídeo de ser caso do Ant, assim Botei fogo no Casio enquanto dormia Ou botei fogo no Ant enquanto dormia Vai chegar num ponto assim Porque tá cada vez ficando mais, ó Escreve aí o que eu tô falando E uma coisa que eu queria saber também É se É realmente permanente essa tinta, cara Tô vendo aqui na descrição Hoje decidi vingar-me da trollagem do cadeado na orelha E comprei uma tinta permanente Para pintar o cabelo do Ant enquanto ele dormia Caraca, velho É permanente, velho Ok Então é permanente Vocês vão ver o Ant em mais... A gente vai ver o Ant Nos vídeos provavelmente com o lado verde agora da cabeça Se é permanente O Ant deve estar muito pistola Então Cara, ele vai pegar uma trollagem muito séria agora Com o Casio, mano Caraca, velho Qual será o próximo capítulo dessa história de trollagem? Agora eu tô ansioso pra ver o próximo agora E agora aquele momento que eu tanto amo no vídeo Que é Lendo comentários da galera aí Pra ver o que o pessoal tá falando sobre o vídeo E o primeiro comentário é da Julia Zubris O Pi é aquele gajo que entra em todas as trollagens E nunca é trollado Acabei de falar isso, mano Eu tô falando O Pi ele tá em todas Mas ele é o... Ele nunca é trollado Ele só ajuda Ele é o cúmplice de todas, né O garoto Bota pó descolorante no shampoo do Casio E dá e desliga o registro Da água do Casio Vai ficar loiro Nossa, velho Vocês vão acabar em briga Tal como o resto da casa Vão ficar todos chateados uns com os outros E vão sair daí Eu acho que não... Eu acho que não vai... Não chega nesse ponto de briga, não Porque a galera tá levando bastante na esportiva Eu acho, né Turma 10D Fazer um ritual satânico Encher o quarto dele cheio de velas E todos da casa Vestidos com lençol E amarrar numa vela E dizer Mano, as ideias dos malucos Aleb Gamer 12 Colocar semi na cara do Casio Se o Ante pegar... Realmente Manda essas ideias do comentário O caso tá ferrado Tem outro comentário aqui Bruno Droide O Pi é aquele gajo Que entra em todas as troladas E nunca é trollado Cara Tem que pegar o Pi agora Tá na hora de pegar o Pi Galera, curti demais Muito ficha aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do react também Se você gostou Deixa seu like Se você não for inscrito Segue as redes sociais Estão na descrição Snap, Twitter, Instagram Manda aí nos comentários Sugestões de vídeo Para me reagir E até o próximo vídeo Tchau